Oh Santa Lucia, pedi a Jesus, que sempre nos temos, nos olhos da luz. Aplaudamos todos com muita alegria, dos reis, dos heróis de Santa Lucia. Oh Santa Lucia, pedi a Jesus, que sempre nos temos, nos olhos da luz. Tira a luz da pátria, de tão grande e santa, em que florescer, tão rimosa a planta. Oh Santa Lucia, pedi a Jesus, que sempre nos temos, nos olhos da luz. Vem, oh que, Luquece a, vem, oh que, Susana, sou-me defendente, das paixões humanas. Oh Santa Lucia, pedi a Jesus.